Hum, é mesmo? Fox, você está me ouvindo? General? Quero explicar o que está acontecendo? Eu acho que é melhor eu explicar. Nós desenvolvemos esse dispositivo de teleporte para trazer paz à galáxia. Mas o Andross ficou louco por poder, e quis pegar a tecnologia. Quando descobrimos a verdade, tentamos teleportar o Andross para outra dimensão, e funcionou. Mas nós nunca teremos feito sem o seu pai, Fox. Porém, agora Andross está de volta, e ele trouxe novos brinquedinhos. Ele ganhou o controle dos nossos teleportadores. Se isso continuar, o sistema Lyat inteiro vai estar em suas mãos. Temos que parar Andross e destruir essa tecnologia. Eu vou ajudar vocês, é claro. Conta comigo. O Andross não vai fugir com essa. Cara, eu estou com... Nossa, e a própria Venom era um negócio de teleporte. Provavelmente algo aqui pode levar até Andross. Rápido, Fox. O tempo é crítico. Bom. Chegue até Andross. Cara, é isso aqui que vai levar até Andross? Acho que não, né? Aposto que se eu tocar ali, eu vou tomar um dano gigante. Agora. E se eu entrar nesse planetinha ali? Que parece uma pista de obstáculos. Parece onde o Andross se esconderia. Olha, se eu fosse o Andross, eu estaria me escondendo por aqui. Ou não, né? Ou eu estou errado e era só uma trilhazinha. Ah, mas tinha um laser aqui. Já valeu. Vai por baixo. Faz a ola. Tá, então peraí. E outros caminhos. Sei que nós dois éramos dois. Eu, feijão, você, arroz. Temperados com sazão. Lembro de você na Kombi no domingo Nosso amor era tão lindo Nós partíamos pro boqueirão Ai! Eu lembro de você deitada lá na praia Você de mini saia Dando bola para um alemão Ah, eu tenho que ir pra lá mesmo, cara? Opa! Tem um painel aqui dentro Vamos lá Ativar o painel Ativou! Ativou! Opa! O raio se enfraqueceu Continue, Fox Eu sei, mas Ah, é claro que eu estava me ferrando Tinha uma torre bem ali Ih, caraca Ih, caraca É o Wolf Isso é o mais longe que você vai chegar Meu Deus Quadrúpede Você é mais burro que seu pai Hahaha Ow, ow, ow Não fala do pai, hein Será que ele está junto com o Andros? Ele é um mercenário que trabalha com ele? Maldito Star Wolf Eu vou derrotar todos vocês juntos Também sei fazer isso, cara As estratégias de vocês não vão funcionar Eu sou um piloto muito melhor E eu tenho algo que vocês nunca terão Honra! Nunca serão Nunca! Ih, hu! Olha o Star Wolf lá Vocês se orgulham de estar batalhando todos juntos, né? Qual é o problema? É tudo que você tem? Ih, hu! Chato Eu achei que você pelo menos fosse nos dar trabalho Ih, hu! Você não tem respeito? Por vilões, não Cara, vocês só fazem a mesma coisa Vocês são um lixo Os lixos que vão te derrotar Porque você não vai aguentar mais ficar nos enfrentando É um pouquinho de HP em cada um Assim você não mata ninguém nunca Ah, é? Quero ver se isso é verdade mesmo Você é bom Mas não o suficiente Opa! Olha só Meu Deus Tá, agora eles me comeram mesmo E pior que eu já peguei toda a vida, né? Cara, eu fiz isso antes e eu me ferrei Eu não sabia Ninguém me explicou nada Silêncio, lixo Para de chorar Chore menos E derrote mais Ah, jogo ruim Corta pra mim Dali da batalha Jogo horrível Voltamos, galera Estou aqui acabando com eles Desta vez Agora que eu tinha meus suprimentos, né? É só acabar com essas torrezinhas também Que às vezes elas dão alguma coisa interessante Tipo uma bomba E o bom é usar a bomba Quando eles estão no formato Pantera deles, né? Opa! Que menino que dança Morreu Falta mais um só Só falta o ovo Toma! Venci todos Fase 1 Concluída É, cara Vencido por uma raposa, né? Impossível Claro que é possível Tudo é possível Ah, só porque eu ia pegar o bagulho? Agora o portal abriu, né? Estou indo atrás de você, Andras Estamos contando com você Beleza Fazer 2 Corredor da ilusão Meu Deus Caraca Esses negócios aqui vão ser osso E agora? Mamãe Mandou eu Esco... Esse aqui Meu Deus Teleportou Sumiu Confio nos seus instintos Papai? Papai? Por aqui Me siga, Fox Tá bom Papai? Por aqui, Fox Tá bom Papai é muito louco, cara Nossa, podia ter pego, hein? Pra direita Pra direita Acelera Freia Hum Ok Nunca desista, filho Ok Meu Deus Papai? Tá ficando muito louco Esse passeio em família aqui Não tô gostando Ah, não acredito Bom, peguei mais um, pelo menos Nossa, velho Que loucura Por aqui é onde? Eu não vi onde é que o papai foi Tá aqui, né? Ufa, cara Eu não olhei Se você for mais pra frente Não haverá como voltar Ok Então o papai não morreu O papai ficou preso num túnel dimensional É isso mesmo? Nossa É Tetris Fase 2, concluída Parece que você está determinado a ver o final disso Muito bem, me siga, Fox Papai? Ih, rapaz Agora vai explodir os bagulho Sumiu Eu estive esperando por você, Star Fox Com muito intelecto O maligno O universo deve ser meu Para comandar como eu quiser Ah, então tá, né? Se opor a mim É uma sentença de morte Ok, né? É, agora é o All Mode All Range Mode Nossa, nossa Caraca É difícil me orientar, cara Tem que ver Onde é que está o ponto fraco De ser desgraceira Tem que ter uma forma de entrar e bater nele Tem que ter Confie na sua vista Pelo Pelo seu veículo Essa visão Pelo veículo Ok Tô tentando confiar, papai Matar o osso Papai, eu não consigo Eu não sei o que eu faço aqui, papai Papai Eu tô confiando, pai Para de encher o saco Ah, já sei Aqui Uh Meu Deus Meu Deus Ai, droga Tem que atirar na mão desse filho da mãe, né? Ai, 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 ai Porra Era Because Aparnho a sua mãozinha Ih, hu Tome Corre Deixa ele ficar fazendo isso Deixa Corre de novo Precisava de uma vidinha, né Ah, droga, explodiu Corta pra mim ali do Andross Voltamos, galera Quebrei uma das mãos nesse Feira da Fruta O cara vamos ter que fugir Vai Desce, sobe Desce, sobe, desce Acelera Agora vamos ver Nós temos um ponto de entrada Aqui Vamos lá Você diz lutar por Pela paz Toma na sua mão E eu não consegui traduzir o resto Porque ele parou de falar Ah, isso é minha legenda Agora eu tô sem bombas, né Agora vai na raça mesmo Agora ele agarrou, né Começou a apelação E eu não consegui traduzir o resto Tá quase morto Tá quase morto Tá quase morto essa mão aí Tá bom Mostra a mãozinha pro tio Isso aí mesmo É pra mostrar a mãozinha Errou Pega 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 o laser Ele virou o negócio, né Agora a gente tem que sair Virou o capiroto Mochila de criança O pata rachada O sete pele O boi zebu O boi, né É aquele com a corcova grande O boi zebu Vamos lá Vem, vem Na minha nave espacial Sou um palhaço sensual Nossa, esse é muito velho Vamos lá Onde é que eu posso entrar? Onde é que eu posso entrar? Aqui Eu sei que tem que olhar da cabine Toma, perdeu a mão Facilão Ih, agora ficou nervosão de novo Tem que ir embora Escreve no para-choque Tô indo pra não voltar Escreve no para-choque Tô indo pra não voltar Ai, morena Ai, ai, ai Tomei tanta porrada Que me destransformei, né Cadê? Aqui, achou Eu sei que eu tenho que dar uma olhada Eu sei Eu não sou burro O senhor não me criou pra ser burro Ai, caraca Agora ele vai ativar os raios de novo, né Quando eu achei o bagulho Esse sim é o raio que esparta Ho, 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 ho Agora o for Ho, 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 ho Meu Deus Ognimata, por favor Exatamente Vamos lá Nossa, na dentada Você é fraco Seu dano é baixo Ih, mas agora não Aí também tu tá apelando, né filho Ai, 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 ai Tá, o golpe dos olhos Seu é bom Toma lixo Perdeu já Peraí, tem uma coisa nas costas dele E eu não consegui acertar, cara Que delícia, hein Era óbvio que ele não ia morrer só assim, né Ele sempre pressionou as balaquinhas As balaca Chimbala Quando você essa música acha uma porcaria Mas fazer o quê? Mas como é que eu entro? Aqui Calma aí É no outro ali Como é que é? Aqui Não, 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 não Tá, agora vai no rabo dele Mas corre Tomou um bom dano agora Olha os olhinhos ali, ó É que eu sou do nordeste Sou cabra da peste Sou mangueira Ai Mostra a boca Ai Bicho sem vergonha De novo, sério? Mas você é o bichão mesmo, hein Vocês viram que ele dá um olé, né Abra a boquinha Me dá uma mordida, cara Olha os olhinhos Olhinhos feios Os seus O meu? O meu não Abre a boca Bicho desgraceira Xixi lento Vamos lá Na bunda, na bunda, na bunda Matei Chupa Nooo Ganhei Star Fox Vence Flowers Victory Ih, rapaz Eu não vou te deixar escapar Sério mesmo Você vai perecer aqui Olha como vocês virão, hein Cara Nossa, velho Sério mesmo Espero que continue daí Senão vou ficar putaço Se eu tiver que matar ele de novo, cara Na moral Vou ficar putaço Por favor, não vai Não vai, não vai, não vai Não Ufa, então tá beleza A batalha final Você não vai viver o suficiente Para se arrepender da sua tolice Fox Você tem que chegar Para ir Para os seus amigos de novo Fox Eu sei, papai Eu te amaldiçoo James McCloud Porque você ainda não está morto Como é que eu vou acertar ele? Ih, rapaz Alô Então tá, né Então eu tinha morrido Tipo no finalzinho Tá ligado? Mission complete Dedos suados, cara Fox Você está bem Caraca Muito bem Muito bom Muito bem Esse foi um belo trabalho Tem algo errado, Fox? Não Não tem nada Não tem nada errado Ele queria ver o pai dele, né O James Fox James Fox 00 Fox Nossa Eu fui muito mal Nessa batalha final Do Venom Extreme Venominho Extreme E assim o dia foi salvo Graças às raposas Super poderosas Mas bom, pessoal Então o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Zeramos Então Chegamos ao final Do game Star Fox Zero Jogo exclusivo Do Nintendo U Como sempre Star Fox Não é um jogo longo Sim, eu sei Que existem Rotas alternativas Existe outro tipo De batalha Com o último chefe Mas eu vou encerrar a série Por aqui Porque Na verdade Eu estou fazendo As notificações Do canal Então vão entrar Vídeos diferentes Dos que eu tenho feito Até agora Vai ter série ainda Mas vai ter outras coisas E também Porque o feedback Não estava muito bom Ou seja Pouca gente estava Aproveitando essa série Então a gente zerou o game Vamos deixar por aí Quem sabe Isso é um talvez Um grande talvez Não fiquem me cobrando Mas talvez Dê vontade E numa live Eu traga as outras fases Mas isso não vai ser em vídeo Isso vai ser separado Mas pessoal Muito obrigado Por ter assistido Essa série aí Star Fox Eu vou ser bem sincero Eu joguei dois jogos Star Fox Só eu joguei Star Fox 3D Do Nintendo 3DS E o Star Fox Agora Zero aqui né Do Nintendo U E realmente É um jogo bem bacana Bem legal E o pessoal Que estava esperando aí Teve finalmente o que queria Claro O problema desse jogo Foi o controle Se eles tivessem feito Controles melhores O jogo teria tido Notas muito melhores Do que teve Mas vamos ver Quem sabe eles lançam Um patchzinho Ou corrigem isso aí né Mas sei lá E a Nintendo né Não dá pra ter muita esperança Que os caras vão Deixar de ser cabeça dura Mas pessoal Então é isso aí Muito obrigado E até mais Fui E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Star Fox, move out! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?